Os militares do Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar Rodoviária foram acionados na manhã desta quinta-feira, 9 de junho, por volta das 9 horas e 30 minutos para um acidente com vítima fatal na MG 190, km 26, no município de Monte Carmelo. Testemunhas relataram que no domingo dia 5 de junho, Nélio Alberto visitou familiares na cidade de Coromandel e retornou para Uberlândia às 13 horas, dirigindo um veículo Peugeot de cor preta, porém não chegou ao destino. Preocupados, os familiares percorreram o trajeto e nessa data, com a ajuda de amigos que utilizaram um drone, localizaram o veículo em uma ribanceira de aproximadamente 20 metros e em seu interior o corpo da vítima, já em rigidez cadavérica, sendo necessário o acionamento do Corpo de Bombeiros, para sua retirada, após liberação da perícia técnica, e levado ao IML de patrocínio. O veículo, que ficou destruído, foi retirado por serviço de guincho acionado pelos familiares. A guarnição do Corpo de Bombeiros esteve no local e após liberação do perito a vítima foi retirada das ferragens e entregue aos cuidados da funerária, contratada por seus familiares. A guarnição do Corpo de Bombeiros esteve no local e após liberação do Corpo de Bombeiros esteve no local. A guarnição do Corpo de Bombeiros esteve no local e após liberação do Corpo de Bombeiros esteve no local.